Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Arbitalks, o webinar promovido pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a ABEARB. E essa noite nós temos mais uma vez um trio de grandes convidados com a doutora André Gallardo, com o professor Cássio Scarpinella Bueno e com a doutora Fernanda Pires. E na apresentação semanal nós temos o querido professor Cláudio Finkersheim e a Líria Bertolani, que é secretária de Direção da Câmara. Acompanhe o programa e esperamos que seja muito produtivo, que seja uma noite de grandes debates. Professor Cláudio. Obrigado, Juliano, por estar aqui conosco. William, muito obrigado de novo por tudo. Os nossos ouvintes, os nossos pedidos de desculpas por pequenos problemas técnicos, estamos iniciando um pouco atrasados, mas cumpriremos nossa hora de programa. Hoje temos um painel estelar, a doutora Andréa Gallardo, o doutor Cássio Scarpinella. São duas das pessoas que eu conheço que mais conhecem a arbitragem e processo, respectivamente. Então, tenho certeza que a Fernanda vai conseguir fazer um episódio espetacular. Tenho mais certeza ainda que todos aproveitarão. Fernanda, passa a você a palavra. Tá ótimo. Obrigada, Cláudio. Bom, boa noite a todos. Obrigada por comparecerem virtualmente a palestra de hoje. Meu nome é Fernanda Filiz Neiroso, sou advogada na equipe de arbitragem internacional aqui no Freshfields de Nova York. E eu gostaria primeiro de agradecer ao professor Cláudio por me convidar para medir essa palestra. na 13ª edição do Arbitalks, em parceria com a AFIESP e também com a ABARB. No painel de hoje, como já foi falado, contamos com o professor Cássio Scarpinella Bueno, livro docente de Direito Processual Civil na PUC, e com a juíza da 2ª Vara Empresarial de Conflitos Relacionados à Arbitragem, Andréa Gallardo Palma. Bem-vindos aos dois. Hoje, na primeira parte da nossa conversa, eu vou pedir aos nossos palestrantes que respondam algumas perguntas sobre eventuais problemas ou controvérsias, tanto nas medidas cautelares no procedimento arbitral, como nas ações de declaração de nulidade da sentença arbitral. Numa segunda parte, eu vou abrir a discussão aos participantes para que possam tecer comentários ou fazer perguntas e nós vamos tentar responder as dúvidas. de todos. Bom, acho que já podemos começar. E a minha primeira pergunta para ambos os palestrantes é a possibilidade de ajuizamento da medida cautelar perante o judiciário, antes que a arbitragem seja efetivamente instaurada, ela causa uma judicialização excessiva do procedimento arbitral? A disponibilização de um árbitro de emergência, por exemplo, seria uma opção melhor durante o procedimento arbitral? Andréia, por favor, tem a preferência. Vou ativar o som. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, primeiramente, eu quero agradecer a participação da pessoa do Cláudio, do pessoal da FIESP e CIESP, da VIAB. Dizer que é um prazer ter esse ambiente acadêmico junto com vocês. Quem me conhece sabe que eu sou fã dos multis, sempre quando eu posso, eu vou para a Viena fazer minha parte como árbitra, e acho assim, é uma forma de também manter o conhecimento ativo sobre a arbitragem, especialmente internacional, e agora na doméstica que eu tenho militado. Quanto à sua pergunta, Fernanda, realmente há, na minha visão, uma distorção do nosso sistema, por uma questão até estrutural. A nossa lei de arbitragem, embora preveja a nossa atuação limitada, as cautelas pré-arbitrais, o que acontece é que é muito mais barato ingressar com uma tutela de urgência no juízo do que buscar um árbitro de emergência. Um árbitro de emergência, além de demorar mais, é também mais caro em relação às custas que se paga para ingressar, especialmente em São Paulo, porque nós temos várias especializadas com juízes que conhecem a matéria e acabam apreciando de uma forma muito expedita essas tutelas de urgência e com muita eficiência. Então, na minha visão, quando eu faço um comparativo com a arbitragem internacional, e você está em Nova York e sabe ver como funciona na prática, que eles vão muito pouco ao judiciário, ou quase nada, buscar medida de urgência. Então, nosso por quê? Porque demandar também na justiça americana é caríssimo, muito mais do que buscar uma negociação, ou uma mediação, ou mesmo a arbitragem. Então, há sim essa distorção, essa simetria, que acaba fazendo com que nós tenhamos na justiça estatal demandas que, muitas vezes, por apreciar uma tutela antecipada, onde se ingressa um pouco no conteúdo do mérito, que vai ser cujo juízo competente é o árbitro, acaba, às vezes, que nós adentramos numa seara que não nos pertence. Então, no meu caso, como juízo, eu tenho muita cautela no deferimento dessas tutelas antecipadas, tendo como um critério, um pouco diferente da normalidade, o critério da real urgência. E se essa tutela não vai esvaziar a competência do árbitro, ou tornar inútil a função do árbitro no procedimento arbitral. Então, é preciso que haja uma extrema necessidade, uma urgência, um perigo de irreversibilidade, caso essa medida não seja tomada agora, ou deixe só para o final, porque nós estamos invadindo uma seara que não é nossa. E, às vezes, é utilizado esse mecanismo na jurisdição estatal como uma estratégia, vamos dizer, processual da parte, ou da parte que, às vezes, não quer pagar, ou a parte que quer criar um tumulto. Então, nós temos muita cautela, inclusive, com o diferencial, a gente recebe as tutelas de urgência, como, vamos dizer, no rito das cautelares antecedentes, de abrindo um pouquinho contraditório, para fazer com que a gente tenha um espectro maior da controvérsia, do pedido em relação às tutelas de urgência, e que possa também, depois, devolver todo esse conteúdo, do que é apreciado, em caso de deferimento, para reapreciação do árbitro, que pode manter ou não. Então, essa cautela nós temos, e você está correta, é um desequilíbrio do nosso sistema, mas que é muito utilizado e aceito na nossa arbitragem doméstica. O que, na minha visão, poderia ser corrigido com uma simples alteração na lei de custas. Eu acho que isso ia mudar alguma coisa, ia ajustar um pouco o equilíbrio nessas questões, e, vamos dizer, tornar mais comum um hábito de urgência, ou talvez não tão oneroso. Tem um detalhe que faz com que se busque também, e aí eu já estou encerrando, a justiça estatal. A coercitividade que essas decisões de urgência têm na justiça estatal, muitas vezes não há na arbitragem, mesmo com o hábito de urgência, porque a decisão ali, ainda que antecipada, urgente, para que ela tenha um conteúdo de coerção, tem que buscar a justiça estatal, expedir uma carta arbitral para que seja, vamos dizer, tornada efetiva essa tutela. Então, acaba que os advogados utilizam mesmo essa vida jurisdicional, utilizam a mão estatal para esses pedidos urgentes. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os que nos ouvem nesta noite. Eu agradeço muito ao professor Claudio Fickenstein pelo honroso convite de estar aqui com todos nesta noite, aqui nesse ambiente aqui da 13ª edição do Arbitalks, Ciesp, Fiesp, ABRB e da própria PUC São Paulo. O privilégio aqui está sob a mediação da doutora Fernanda Pires Merouco e ao lado da doutora Andréa Galeardo, que aí vai trazer toda a sua experiência e prática, não só o conhecimento teórico, mas a sua experiência e prática, como uma das magistradas aqui das varas empresariais de São Paulo, e que mexe com isso diuturnamente, querendo ou não. Justamente por causa disso, e a questão é interessantíssima, a porta do Judiciário Brasileiro está aberta, para o bem e para o mal. Uma peculiaridade nossa, lógico, isso pode se discutir muito, mas é a grande questão. Eu vejo justamente isso. É mais do que uma excessiva demora, como sabemos, que pode acontecer e geralmente acontece, na própria instituição, propriamente, da arbitragem, mas é a história. É muito arrogante falar isso, mas no seu devido contexto não soa. É muito barato o litigar no Brasil, judicialmente, muito barato, muito barato. Essa é a grande verdade. Precisa se colocar no seu devido contexto, mas é a grande verdade, eu diria, sem medo. O correto seria, eu tenho uma cláusula arbitral, de alguma maneira, buscar mesmo uma medida de urgência perante a arbitragem, então o ato de emergência seria essa grande opção. Mas é aquela história, temos pouquíssimas experiências, pouquíssimas realidades práticas em relação a isso, talvez, diante desse caminho mais barato que existe para a arbitragem. No mais, concordo aqui com a doutora André, até fico feliz, essa história do contraditório numa cautelar pré-arbitral é fundamental, porque fica muito difícil para o juiz, já é normalmente complicado, conhecer só de um lado da demanda, mas o juiz que tem a ciência, como a doutora André colocou bem, que não é o destinatário final daquelas alegações, tem que ouvir a outra parte, até pela própria lógica daquele laço que une, que é justamente a cláusula arbitral, digamos, circunstancialmente, alguém foi parar no judiciário, só é isso, oficialmente é isso, eu nem deveria estar aqui, mas em virtude. E aí, só como bom processualista, se me permitem, colocar até para eventuais debates a posteriori, mas é isso. Também a gente talvez precisa discernir bem, uma coisa é uma medida judicial, pré-arbitral, conservativa de direitos. Essa é uma situação. O grande problema, e mesmo no ambiente jurisdicional pleno, são medidas eventualmente satisfativas, a chamada tutela antecipada, mesmo no sentido técnico, quer dizer que isso pode gerar uma reversibilidade de fato de um dos lados, e que depois pode eventualmente gerar uma dificuldade até de desfazimento, uma vez instaurada a arbitragem, mesmo quando o tribunal arbitral resolva desdizer, na verdade desdizer não, mas decidir diferentemente daquilo que o judiciário falou. E aqui uma coisa da peculiaridade do Brasil é isso, você não tem só a tutela dada ou negada pelo direito da primeira instância. O que vai acontecer? Vai todo mundo agravar de instrumento. Então vai levar para o tribunal. Então você tem uma judicialização dupla em 15 dias úteis de processo. Essa é a grande verdade. O que dificulta mais ainda seja o tempo e o engrandecimento do contraditório prévio e às vezes até acaba retardando mesmo a própria instauração da arbitragem. É isso. Bom, minha segunda pergunta é sobre as ações de declaração de inulidade da sentença arbitral. A gente sabe que hoje em dia muitas arbitragens são divididas em duas fases. Uma é a fase da responsabilização e uma segunda a fase da quantificação de danos. A lei brasileira de arbitragem, ela permite que as partes ajuizem uma ação de declaração de inulidade da sentença arbitral perante o Poder Judiciário. E deve-se permitir o ajuizamento dessa declaração de inulidade em relação a uma sentença parcial, ou seja, uma sentença que só trata da responsabilidade das partes, mas não trata da consultação. Ou a gente deve permitir só quando todos os ações tratados pela sentença arbitral foram decididos? Vamos lá. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ok. Bom, já ficam as premissas, né? A nossa atuação na Justiça Estatal quanto às anulatórias, ela se restringe ao formalismo da análise, né? A gente analisa do ponto de vista formal e legal se há um vício na sentença. Nós não invadimos, não fazemos revisão de mérito. Ora, se partiu da convenção arbitral ou mesmo do termo de arbitragem, de que primeiro se iria decidir a questão relacionada à obrigação, à responsabilidade para depois liquidar dano, nós não intervimos, a priori, nessa estrutura. Então, a rigor, em tese é possível fazer essa análise da legalidade da primeira sentença, sem prejuízo de que a... da sentença parcial, sem prejuízo que seja analisado quanto de beato. Não é isso que... não é isso que está em jogo. Normalmente, a gente analisa a formalidade dessa decisão, né? Geralmente, as partes entram com um pedido, às vezes, é cerceamento de defesa, às vezes, é um vício formal na própria estrutura da sentença ou alguma prova que não foi avaliada ou contraditória. Então, depende muito da alegação, mas em tese, nada impede que a gente analise, por exemplo, uma alegação com pedido de anulação dessa sentença parcial. Nada impede. E eu não vejo tecnicamente dificuldade isso, nem a rigor impedimento de ordem processual. Só que tem um detalhe, né? Depende muito da alegação, da sustentação. Por exemplo, nas varas empresariais, aqui, a gente tem observado, desde a instalação das varas empresariais, que a roupagem que se coloca nos pedidos de anulação, geralmente, invoca, por exemplo, que a decisão está fora dos limites da convenção de arbitragem, que há desrespeito dos princípios do contraditório, da imparcialidade, ou de que emanou de quem não podia ser hábito, ou há uma falha no dispositivo da sentença, ou violações de cerceamento de defesa. Depende muito da alegação, mas, em tese, eu posso analisar se aquela sentença parcial violou algum dos dispositivos previstos no artigo, inciso, previsto no artigo 32. Nós não interferimos na estrutura da convenção, nem no que foi pactuado no termo de arbitragem. nós não interferimos, a não ser que haja uma violação de legalidade, há uma extrapolação do que foi convencionado, por exemplo, se não foi convencionada essa bipartição, talvez isso possa ser um objeto de análise. Olha, nós não pactuamos isso, pactuamos o contrário, que não haveria essa decisão. doutor Cássio, me corrija se processualmente a minha análise é essa, mas aqui, a nossa, a nossa no judiciário é assim, nós anulamos muito pouco. Para vocês terem uma ideia, desde a instalação em 2015, né, deixa eu só checar em 2015 das varas empresariais, da capital, 2017, dezembro, foram 80 ações anulatórias, e esse período atual, né, de entrada das anulatórias, a média de 95% de improcedência, ou mais, porque a gente interrompeu muito pouco na jurisdição do árbitro, né, e às vezes a roupagem, você vai analisar todo o conteúdo de como foi o procedimento do árbitro, né, as ordens processuais dadas, né, você verifica que foi fundamentado, né, isso fica uma grande dica aí para os árbitros, né, mesmo que for afastar uma prova, ou dar uma condução da ordem processual, especificamente em relação à liquidação, fundamento o porquê não, o porquê sim, porque a gente leva muito em conta se houve essa fundamentação correta por parte do árbitro, correta no sentido, assim, da legalidade, se não extrapolou a convenção, se observou o contraditório, e a gente normalmente mantém as decisões, mas é muito raro nós anularmos uma sentença. Eu dou como exemplo, nas pequenas câmaras, tem ocorrido às vezes alguns problemas relacionados a pequenas câmaras, eu digo assim, envolvidas nesses contratos de locação, então a gente pegou muitos casos de contratos de locação, onde havia vício formal, falta de citação, ou mesmo de anuência dessa convenção, expressa dessa convenção, ou ainda o próprio impedimento do árbitro, a própria pessoa que, vamos dizer, que subscreve ali o contrato, o dono da imobiliária, o próprio dono da imobiliária passava a ser árbitro, tem algumas imobiliárias que tem verdadeiras câmaras, então isso foi objeto de anulação de apreciação de tutela também de urgência, em caso de, porque não havia citação, onde foi deferida excepcionalmente uma tutela de urgência para suspender os efeitos daquela sentença, porque a ilegalidade era flagrante, então em tese sentença parcial é possível, nessa situação que você colocou. Cássio, o que você acha? eu vou concordar com a excelência também, mas vou declarar voto para justificar o negócio eu quero te ouvir porque você é socialista. Então, o problema dessa questão, Fernanda, é isso, o problema é que como processualista fica fácil passar da arbitragem, porque é uma delícia, é uma questão que nos permite dentro do processo civil falar de decisão de julgamento, de que nunca existiu, ou pelo menos agora com certeza, e o código de 2015 deixa claro a ideia da unicidade do julgamento de mérito, e o que é legal, para quem dialoga, como eu acho que temos que dialogar o processo civil com os vários ramos do direito, e aqui, no caso com a arbitragem, ou sempre exagerando um pouco, mas o processo civil é oco, você precisa pôr alguma coisa dentro dele para fazer sentido, fundamentalmente é isso, mas é bacana que muitas câmaras arbitrárias aqui de São Paulo, mesmo do Rio, já tinham dispositivos que admitiam expressamente essa cisão de julgamento, então primeiro vamos trabalhar com o Andebiato, deixando o Quântum e o Andebiato depois, e aqui apenas o diálogo que me parece importante, pensando em termos de processo, é curioso que para nós do processo essa cisão de Quântum e Andebiato, como ela tem lá um instituto próprio no código, que é a tal da liquidação, parece uma coisa meio esquisita, não, mas não tem nada a ver, e tem tudo a ver, na verdade, eu até tive o privilégio de orientar há pouco tempo, um ano atrás, aqui na PUC de São Paulo, um querido colega, um querido amigo lá da PUC Rio, o Luciano Viana Araújo, que escreveu sobre liquidação, liquidação dentro do processo civil, e não estava, lógico, algum diálogo lá com o julgamento parcial e tal, mas fundamentalmente ele acabou propondo isso, olha, a liquidação tem que ser entendida, como uma flexibilização procedimental legal, né, e eu acho que essa ideia dialoga muito com a arbitragem, até mais do que com a prática forencível, né, que a gente, até porque o código, no fundo ele fala, juiz faz de tudo para julgar, já preferi sentença líquida, né, e aí é uma coisa do juiz, deficiência e tal, mas em suma, olhando, focando, ao meu ver aqui também, concordando com a doutora André, não vejo problema nenhum, até porque existe aí uma prejudicialidade, né, não vou nem dizer, ah, lei não veda, mas é isso, como se eu tivesse lá três sentenças arbitrais, todas elas cindidas, né, um processo arbitral que pelo manuseio, pelo gerenciamento, pelo tribunal arbitral, gerará mais de uma decisão arbitral, particularmente, não vejo problema nenhum de haver lá, em tese, né, três ações anulatórias, cada uma com o seu respectivo objeto, ou, ao meu ver, a recíproca também verdadeira, respeitar do prazo, depois eu quero só falar uma questãozinha do prazo, um prazo que é bastante enxuto, né, tal, você poderia ter lá, acumular uma ação anulatória, né, com aquelas três sentenças arbitrais, ao meu ver, não haveria problema nenhum. E duas outras observações que eu faria, né, fundo, essa cisão de julgamento, ela gera uma prejudicialidade interna, quer dizer, não faz sentido você liquidar os valores, né, quantificar os danos, se há alguma questão, algum questionamento, em suma, alguma dúvida, que foi, inclusive, levada ao judiciário, sobre saber quem é devedor, quem é credor, e por que se é devedor, do que se é devedor, né, que são todos aqueles, além do under, de ato, né, o quid, o quid, né, e o, né, de ato, além do quântum, propriamente. E a outra questão é só a questão do prazo, porque o prazo do anonatório, na verdade, ela depende de um fechamento formal, né, da arbitragem, quer dizer, quando o árbitro fala, não tem mais o que fazer, né, e a prática da arbitragem tem mostrado que isso vem depois dos, do pedido de esclarecimento, né, os vulgares embargos e declaração, né, embora na arbitragem não tenha esse nome, mas são os trejeitos do processo judicial levado na arbitragem, isso é muito comum para nós. Mas é interessante que, em rigor, dependendo do tratamento que os árbitros, derem a esta sentença parcial, você vai ter um problema de termo a cor, né, você não tem o termo a cor, porque, enfim, em rigor, a arbitragem não terminou, né, a arbitragem continua. E o que pode ser bom ou mal, eu diria, é bom no sentido de que, eu não sou, então, obrigado a juizar, desde logo, a sentença arbitral, ao meu ver, é correto dizer que eu posso, porque ela vai encontrar uma preclusão dentro da arbitragem, essa é a lógica, né, dessa cisão de julgamento, mas, em rigor, eu não teria o termo a cor, ou seja, eu posso, se for o caso, esperar a quantificação, aí o procedimento, então, dessa, entre aspas, sentença final arbitral, para depois acumular, se for o caso, né, uma e outra pretensão anulatória perante o judiciário, né, mas, lógico, olhando bem a prática, se me permitem, é aquela história, aí é um pouco da vida prática, não se brinca com prazo, né, se tem uma mínima dúvida sobre o prazo, lógico, você vai ajuizar esse negócio nos próximos 90 dias, e com certeza contando em prazo, em dia corrido, né, para não perder o prazo no dia útil, né, aliás, eu sempre me pergunto, ensino meus alunos da graduação assim, qual é o perículo em mora que sobrevive, né, já gravo um instrumento que sobrevive a 15 dias úteis, né, confortavelmente úteis, né, com a devida vênia, tem uma questão de retórica, se são, se tá com tanta pressa assim, eu vou perder duas noites e vou entrar no terceiro dia, mas é, só pra mostrar que talvez a gente possa só ter esse problema, e é o único problema que eu vejo, do termo aquó, né, que em rigor não estaria fluindo, mas não vejo problema de você se antecipar a isso, não vejo problema não. Só pra citar, apresentar a, o caso prático, que teve aqui nas varas empresariais, em relação a essa questão, só pra ilustrar na mente de vocês, né, a maioria dos estudantes, então, isso ocorre muito em dissolução de sociedades, pegamos um caso, de sociedade, em conta, sociedade de propósito, né, na área de construção, e eles, em determinado momento, começaram a, vamos dizer, se desentender, e entraram, tinha um cláusula arbitral, entraram pra resolver essa disputa societária, e resolveram, sim, um dia mesmo, e ficou essa segunda fase, pra apuração dos haveres, isso é muito comum, depois, pra deixar, pra apurar os haveres, e eles entraram, uma das partes entraram, pra discutir essa questão, olha, não tava, nós não pactuamos a questão da apuração dos haveres, mas era uma consequência lógica de dissolução, embora já constasse, e aí foi verificado, no caso, foi o colega da segunda vara, da primeira vara, da segunda vara empresarial, e verificou que isso constava do termo de arbitragem, né, então, era algo que não estava previsto, ou fora da convenção, só que a forma de apuração de haveres, o hábito estaria dentro da jurisdição do hábito, então, como diz o Cássio, suspendeu por ora essa apuração de haveres, por uma questão prejudicial, né, uma questão óbvia, pra se decidir primeiro essa questão, na justiça estatal, esperar, né, tecnicamente, e como já era esperado, foi mantida a sentença inicial, né, e conhecido a questão da possibilidade de se liquidar em apuração nessa segunda fase, uma consequência lógica, a forma, inclusive perito, e a justiça referência inicial em relação à dissolução da sociedade, e reconhecendo ainda como um efeito constante do termo de arbitragem, a própria apuração de haveres, deixando a forma de liquidação, né, que já havia sido objeto de instrução, a carga do árbitro também. a execução, né, a execução dessa apuração. Isso é pra ilustrar como é possível, é muito recorrente, a separação, principalmente nas disputas societárias. Perfeito. A doutora Andréia citou as circunstâncias limitadas em que se pode anular a sentença arbitral perante o judiciário. E eu queria perguntar, em relação à luz da arbitragem, que afirma que a sentença arbitral será nula se for nula a convenção de arbitragem em si. Se o árbitro ou o tribunal arbitral, no decorrer do procedimento, decide pela validade da convenção de arbitragem, pode e deve o poder judiciário discordar desse entendimento, numa ação anulatória futura. E, se a resposta for afirmativa, qual o peso que o entendimento do tribunal carrega numa ação anulatória? Olha, o deve não. Pode. Porque a parte pode tentar rediscutir a questão da existência mesmo dessa convenção, ou se a decisão, como eu disse, foi fora dos limites da convenção, da validade dessa convenção. Obviamente, o árbitro tem competência para analisar a validade, até a legitimidade da sua atuação, a mesma validade da cláusula, mas nada impede que isso seja levado à jurisdição estatal para uma análise formal. Então, a análise, novamente, vai ser do ponto de vista legal e formal. Pode ser pedido ou não. O grande fundamento, a grande importância de ter o cuidado na escolha da lei da arbitragem, a lex arbitri, é que você vai se relacionar com o ordenamento nacional, com a corte nacional do local onde foi escolhido a lei da arbitragem. No caso brasileiro, nós fazemos uma análise formal da validade dessa convenção. Isso gera um impacto muito importante, Fernanda, você que está aí lidando com a arbitragem internacional, porque uma vez que está em discussão a própria validade da convenção, esse reconhecimento de uma sentença arbitral estrangeira utilizando fora do país, ou mesmo a sua execução fora do país, de acordo com a New York Convention, pode ser barrado. Salvo engano, eu até deixei, eu sabia que você ia fazer essa questão, então eu deixei meio que preparadinho aqui o artigo quinto, a letra A, e também o número 2, que fala que é possível, pode não ser reconhecido, pode não ser executado a sentença estrangeira, se houver discussão com relação à capacidade das partes, a validade do agreement. Você conhece, está aí estudando, sabe, a importância da discussão dessas questões de validade, a capacidade, a competência do árbitro, para efeito de execução no exterior. Então, essa questão pode ser rediscutida, pode ser reavaliada pela justiça, de acordo com a nossa lei brasileira, uma vez tratando-se de arbitragem doméstica, ou se for arbitragem internacional, escolhido o país como sede da arbitragem, escolhida a lei brasileira como a lei da arbitragem, pode ser levado, sim, porque, vamos dizer, pode ser que o árbitro tenha uma apreciação, talvez equivocada, da questão da validade. E o juiz reavalia, esse é um caso clássico que toca aí a competência dos dois mundos para análise. Mas, de novo, a nossa análise é sempre excepcional e limitada à real existência de uma ilegalidade flagrante. Tivemos um caso, também, torno nesses casos de locação online, que se discutia, não está falando da existência da convenção de arbitragem, e foi, isso foi levantado do próprio procedimento arbitral, o árbitro indeferiu e a parte entrou com a anulatória, pedindo em tutela de urgência a suspensão dos efeitos. e, como eu disse, foi reconhecer. São casos raros, mas existem, existem e é possível. E o efeito prático para fins internacionais, já que você está em Nova York, eu estou fazendo esse cuidado de fazer um juízo comparativo dessa situação da arbitragem internacional, é justamente o que, se você tentar executar, anular, você só pode anular na sede da lei onde foi proferida essa sentença. Só pode, por exemplo, anular no Brasil, mas você pode tentar executar essa sentença em Nova York, você pode tentar executar ela na Ásia, mas aí, se levantar do isso, olha, peraí, tem uma discussão de validade nessa convenção. Está sendo discutida a validade de relação no juízo competente, no juízo da sentença, pode não ser, não seguir esse reconhecimento e pode não ser reconhecido, nem executada essa sentença lá fora, por conta dessa relação que nós temos, essa integração que a New York Convention tem com os países subscritores dela, e o Brasil é um dos subscritores. então é muito interessante o efeito extraterritorial que essas decisões têm, e as nossas também, por isso o cuidado da escolha e qual lei de arbitragem, qual vai ser a lexa arbitre, qual vai ser a sede local da arbitragem, não digo a sede física da instrução, mas o local onde você vai escolher para ser prolatada a sentença, tem um impacto imenso nesses efeitos para reconhecimento, para execução, mesmo para anulação. Essa é a minha conclusão. O que você acha, Carlos? Aqui também vou declarar a foto convergente, se me permitem, pode o judiciário desdizer, ou seja, decidir em sentido contrário do que os árbitros eventualmente decidiram sobre a nulidade da convenção. Ao meu ver, é aquela história, só para deixar claro, ao meu ver, sim, a resposta é positiva, mas não de ofício. Isso é coisa de processualismo, quer dizer, não é que eu entro lá com uma anulatória de sentença arbitral e o juiz passando os olhos lá e ele fala, olha, além do pedido que você fez, que você está pedindo aqui, por exemplo, para invalidar por causa de uma violação de princípio, mas eu estou vendo também que a convenção arbitral é nula, então eu vou acolher por esse fundamento e não por aquilo. Ao meu ver, isso não é possível, porque aí é aquela história, o juiz está vinculado ao pedido, até dentro da lógica de toda arbitragem, justamente isso que a doutora André está falando, ao meu ver, absolutamente corretamente, de uma forma muito clara, muito didática e absolutamente de acordo, quer dizer, a atividade judicante, no caso da arbitragem, a revisão, o controle jurisdicional da arbitragem, ela é a pequenada, ela nunca é de mérito, ela é formal e aí todos os cuidados são poucos para essa, digamos, detectação de ofício. Fosse uma outra atividade, uma sentença judicial, aí o tribunal, em grau de recurso, dentro do judiciário, detecta de ofício lá um vício, declara outra história. Então, meu ver, é isso, tem que pedir, e nos limites do pedido, poderei. E aí, a cara só, no fundo, o árbitro não tem a última palavra sobre algumas questões, são justamente as questões que, de acordo com o artigo 32, 21, cabe a ação anulatória no Brasil, de acordo com a lei brasileira. No fundo, é isso, o árbitro, ele tem até a última palavra sobre o mérito, sobre a controvérsia, quem paga, quem não paga, quem entrega, quem deixa de entregar, mas não sobre certas questões que, enfim, em termos de Convenção de Nova Iorque, no Brasil, são passíveis de revisão no judiciário. O que eu trago é só apenas também a título de contribuição e que pode gerar depois algum debate, é a questão, eu já vi isso muitas vezes, até mesmo na prática, e mais timidamente na drum, é a questão da boa-fé objetiva, que hoje está até no Código de Processos, no artigo 5º e tal, mas é aquela história, e é uma pergunta muito bacana, quer dizer, você, no meio da arbitragem, ninguém alegou nada com relação à anulidade da Convenção Arbitral, nada, nada. Aí o que acontece é o que acontece, na arbitragem tem gente que perde e tem gente que ganha, e às vezes a gente tem muita arbitragem com a devida venda salomônica, os dois perdem, essa é a grande verdade, pega lá, não, um paga 60, 40, aí desagrada os dois ao mesmo tempo, e aí a pergunta que se põe, para eu entrar no judiciário, eu precisava ter sido coerente, quer dizer, eu desde algum momento, eu precisava ter alegado esse defeito lá ou não? Então essa é uma questão bastante interessante, ao meu ver, não há esse problema, porque às vezes, por qualquer razão, aparece uma prova nova, uma alegação nova, mas é algo, ao meu ver, que tem que ser levado em conta e com certeza isso impressiona muito o juiz estatal. É, mas ficou quietinho, quer dizer, aquela nulidade de algebeira, ficou só esperando o resultado, se ganhasse estava tudo bem, mas como não ganhou, agora pronto, descarrega todos os problemas que, quiçá, você deveria ter arguído desde lá atrás, inclusive, evidentemente, a primeira grande questão da arbitragem é saber por que estamos aqui na arbitragem, o que pressupõe a validade, a eficácia da própria convenção. Acho que é por aí. Tivemos uma pergunta de um participante, é o seguinte, cabe ação anulatória também contra a decisão do árbitro que nega a sua própria jurisdição para decidir uma disputa ou cabe apenas contra a decisão arbitral confirmatória da sua própria jurisdição de acordo com a cláusula arbitral? Mas seria uma pergunta para forçar a arbitragem, é isso? Isso, exatamente. Se o árbitro decide que não tem jurisdição de acordo com a cláusula arbitral, cabe uma anulatória em relação a essa decisão? Eu entendo que não, porque ele está reconhecendo que ele não tem a competência. Acho muito difícil a gente dizer assim, olha, não julgue, porque é você que é o hábito da decisão. Eu acho, eu peguei um caso desse, tá? Nunca peguei. Porque nós só interferimos na hipótese contrária, né? Mas nessa, vamos dizer, acho um pouco o sui generis, preciso pensar se isso tecnicamente é possível, mas imagine só você dizendo, olha, eu não tenho competência para analisar isso. Você entra com uma ação, quer dizer, entra com uma ação para obrigar o árbitro a decidir, acho, eu nunca vi nem fora, nem aqui, vamos dizer, num ambiente estatal essa discussão. Então, fica assim, em aberto, para mim, essa questão. Porque o hábito é competente, nós temos o princípio da competência, o hábito é competente para analisar, se ele é o competente para analisar aquilo, se ele tem em jurisdição aquilo. Nós fazemos um juízo subsidiário, né, dessa análise da competência. Você fala, a gente tem competência, porque essa é uma questão de arbitrabilidade objetiva, foge, não está previsto, aliás, a arbitrabilidade objetiva também está previsto na Convenção de Nova York. Se isso for levantar, se isso for uma das questões levantadas em questão da arbitrabilidade objetiva, também não se executa, nem se reconhece, se estiver discutindo na CUT. mas em geral é competência originária do hábito para analisar. Se ele fala, olha, eu não sou competente, nós da Justiça Estatal tendemos a validar esse entendimento, né, que pede a existência da Convenção, lógico, nós vamos analisar com muita cautela a questão da Convenção, a arbitral que foi pactuado na Convenção, porque é da Convenção, é da Convenção, é da Convenção que surge a legitimidade do hábito para decidir, a jurisdição do hábito, decorre dessa autonomia, tá, de eu escolho e limito o conteúdo, o escopo da arbitragem. Então, em tese, se o hábito não, não sou competente para analisar isso, a tendência é a gente referendar a posição do hábito, mas nada impede do ponto de vista processual que seja relevado a nós, né, pedir pode-se pedir, tentar levar ao judiciário, nós estamos de portas abertas para analisar, mas se vai ser acolhido, né, é outra coisa. A minha cachorrinha resolveu latir na hora da... Ela quer dar uma participação especial aqui, eu peço desculpa, na hora da explicação, mas em tese é isso, não sei, qual a sua opinião, Cássio? Acho que aí prevalece bem o famoso princípio competência, competência, que é o árbitro, falou que não, é não, acabou. O que eu penso talvez em termos muito pragmáticos, se as pessoas querem tanto ir para a arbitragem e encontram lá algum óbice numa específica câmara, o tribunal arbitral com um específico árbitro, ou quiçá, reconheceram lá os próprios árbitros reconheceram algum vício na convenção, mas se as pessoas querem tanto, celebrem um novo negócio jurídico, eu acho que é até mais barato, mais eficiente, mais racional dentro da lógica, agora, e pedir para o judiciário falar, você obriga o cara a fazer uma coisa que eu não preciso, eu não preciso da intervenção judicial para ir para a arbitragem, então, talvez até uma falta de interesse processual mesmo, agora, lógico, cada caso é um caso, evidente, e sei lá, de repente até pensando, um caso concreto que possa aparecer, mas aí talvez é aquela história de você ter que obrigar alguém para ir para a arbitragem, mas daí não é que o árbitro não disse, é a outra parte que se recusa, mas daí é o artigo 7º da lei, aí eu não vejo muita dificuldade, o que talvez essa questão seja bem interessante também porque ela permite isso, vamos imaginar que fosse possível que a gente tivesse de acordo que eu pudesse dedudurar isso para o árbitro estatal, e o árbitro estatal não, você vai mesmo para a arbitragem, bom, aí se põe um problema interessante, mas esse árbitro que recusou a arbitragem teria imparcialidade para julgar, ao meu ver não, ele já disse que não quer, fica complexo isso, é diferente da suspeição, do impedimento do juiz, porque não é pessoalizada a justiça estatal, a justiça arbitral acaba sendo muito pessoalizada, sim, institucionalizada no primeiro momento, mas depois personificada, assim como a justiça estatal, mas é muito diferente, porque a doutora Andréa não pode participar, mas tem lá um substituto legal, a prioristicamente, lá que pode e vai julgar no lugar dela, se não puder nem o substituto, tem um terceiro, tem um quarto substituto, não importa quem, chama o juiz criminal lá, se precisar numa comarca pequena para julgar o cível, e assim funciona, então acho que também dá esse desdobramento bem interessante, mas em rigor, se o árbitro diz que não, ou as partes se arrumam, uma nova convenção, ou se conformam e vão lá ao judiciário, quiçá não se arrependa, porque vai custar menos, com certeza. Opa, doutora, acho que o microfone está ligado. Desculpa. Eu acho que a questão se resolve muito, porque às vezes tem muita falta de clareza nas convenções arbitrárias, muitas vezes, então, a convenção arbitral, a cláusula arbitral, quanto mais cheia, definindo o escopo, todo, aliás, você está aí em Nova Iorque, você vê que as cláusulas, os americanos têm o hábito de preencher muito as cláusulas arbitrárias, inclusive, eles têm o hábito de colocar até questões relacionadas, qual prova será utilizada, em caso de arbitragem, que tipo de arbitragem vai ser, se é fast track, se não é, então, os americanos enchem bastante o conteúdo, se aquilo vai se versar sobre todo o contrato, parte do contrato, se vai atingir os contratos acessórios ou não, então, esse cuidado define a escolha do arquiteto de árbitro vai ser, quantos hábitos, qual câmara, então, o preenchimento, quanto maior o preenchimento e mais claro da cláusula, mais fácil de se definir também o tipo de arbitragem, o tipo de árbitro, então, eu acho que isso é o X da questão, o conteúdo e a clareza dessas pactuações e do árbitro que será escolhido. Perfeito. Acho que a gente ainda tem dez minutinhos, então, vou fazer uma última pergunta. A lei brasileira de arbitragem, ela também afirma que a sentença arbitral pode ser anulada quando não forem respeitados os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da intertialidade do árbitro, etc. O que o judiciário deve resguardar esses princípios com a mesma venência que ele guarda numa ação ordinária? Por exemplo, a gente deve transplantar a circunstância de imparcialidade do CPC para a lei de arbitragem? Deve haver uma flexibilização desses princípios na ação anulatória? Muito bem, Fernanda, eu não gosto muito dessa, vamos dizer, de transplantar o CPC para a arbitragem. Eu acho que isso daí tem que ser separado. Porque, por exemplo, o estándar da arbitragem em relação especialmente à imparcialidade do árbitro, o disclosure, o dever de revelação, é muito maior, porque eu estou, na verdade, o árbitro, a competência do árbitro decorre de uma autonomia de vontade, de uma confiança das partes naquele, 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 na escolha daquele árbitro. Então, os estándares são diferentes. Então, não diria que a expressão nossa, que nós devemos guardar. o nosso olhar é um olhar legal e formal sobre esse aspecto. Se aquilo foi efetivamente, vamos dizer, observado, se foi o contraditório observado, se aquela imparcialidade existe realmente como um terceiro neutro que não tem nenhuma ligação com as partes do ponto de vista de interesse na causa, é óbvio que a gente, como a própria lei de arbitragem faz um raciocínio muito similar dos estándares de imparcialidade, de impedimento judiciais, mas, na minha visão, o artigo 14 também fala na questão do dever de relação o estándar ainda é maior, porque na medida em que eu escolho livre, eu preciso ter a minha escolha livre parte dessa, vamos dizer, dessa clareza, dessa revelação por parte do árbitro, isso agora tem sido também entendimento do tribunal a partir de um caso recente de que esse disclosure é um estándar a mais no critério de imparcialidade, então, essa expressão deve guardar não seria tão adequada, nós efetivamente analisamos se esse estándar foi observado pelo árbitro, porque na medida em que há liberdade de contratar, eu tenho que ter uma liberdade de contratar e também saber se eu quero contratar um árbitro que de repente teve alguma ligação anterior ou se está no mesmo procedimento arbitral em uma parte em uma situação semelhante ou com a parte em outro procedimento, então, essa questão é muito importante, nós sim observamos isso, posso dizer que é raro a gente fazer esse acolhimento só em casos flagrantes de violação da imparcialidade como eu citei aquele caso no contrato de locação onde o mesmo onde o contratante também passou a ser o dono da imobiliária era o próprio árbitro do procedimento arbitral que tinha ali uma câmara já de arbitragem, isso daí é evidente, essa é uma análise muito simples de fazer, já a questão do dever de revelação ou de omitir determinadas circunstâncias que possam afetar a imparcialidade, isso também é um critério um pouquinho mais subjetivo, mas que tem que analisar todo o conteúdo do procedimento, mas nós fazemos sim um juízo formal se essa análise, se esse cuidado foi observado pelo árbitro em fazer o disclosure em tempo na primeira oportunidade que ele teve de falar a respeito olha já atuei nesses tipos de caso ou recebi uma proposta para atuar nesse tipo de caso ou outros detalhes relacionados ao dever de revelação, então o critério não é só do CPC, por que eu falo isso? Porque muitas vezes no Brasil esses contratos que até tem às vezes são contratos às vezes até internacionais mas escolhe por exemplo o Brasil como sede também tem alguns estándares importantes que é muito utilizado na arbitragem que são os estándares do IBA Guidelines que é até muito mais amplo então não é mas não se aplica só vamos dizer o estándar que está ali na lei de arbitragem e o CPC o estándar é muito maior pode-se fazer um juízo relacionado ao IBA Guidelines se tiver foi feita essa escolha por exemplo na convenção que também será aplicada a soft law ou se mesmo no termo de arbitragem então assim não faz esse raciocínio acadêmico do CPC colocado dentro do procedimento arbitral o CPC faz ali faz uma menção ao CPC nos casos de impedimento relacionado ao juízo mas eu penso que o estándar é muito mais rigoroso do que o nosso por conta da autonomia da vontade e da liberdade que as partes têm de contratar e essa liberdade na contrapartida envolve uma transparência um dever de transparência de revelação do hábito de que olha eu sou isento disso mas eu já atuei nisso então o estándar na meu ver é muito mais alto aqui no vencedor também mas eu concordo muito com essa observação da doutora André e como processualista eu fico muito à vontade de falar a gente não pode e não deve levar os cacuetes as preocupações do processo civil da dogmática do processo para dentro da arbitragem aliás engana-se quem vai achar que vai encontrar na arbitragem um monte de processualista falando como processualista se comportando como processualista muito ao contrário mas olhando assim especificamente o contraditório o que eu digo aí até tendo presente a própria lógica da nossa lei de arbitragem enfim a possibilidade de invalidação estatal da sentença arbitral por violação a determinadas questões do contraditório aí eu diria aí o contraditório ele é ineliminável aí é o que eu digo aí eu não vejo ele nem flexibilizado dentro do processo estatal nem no processo permito-me dizer administrativo e também não vejo a possibilidade de flexibilizá-lo num processo arbitral né e digo eu sou um daqueles que inclusive não é de hoje que o contraditório é isso até mesmo a atividades privadas efetivamente privadas né onde existe algum tipo de acusação algum tipo de eliminação por exemplo clubes etc e tal né um direito fundamental mesmo então acho que não dá pra transigir o que acontece é que os bons árbitros as boas instituições arbitrais são sempre por definição muito cautelosas com isso né sempre pergunta afirma né transcreve em ata filma né hoje em dia tudo filmado gravado olha tem certeza não quer mesmo ouvir né não então tá bom então escreva ó você tá abrindo mão então é você que tá abrindo mão né então tá bom justamente pra evitar esse tipo de coisa mas imaginando né essa só cuidar né uma coisa é flexibilizar né um procedimento isso é desejado até no ambiente estatal né mas isso é uma coisa agora descurado contraditório aí é outra então em suma mesmo por mais digamos informal qual que seja arbitragem é um informal em termos né um informal diferente né mas é um outro ambiente né mais eficiente tal enfim a gente vai lá serve Nespresso aqui no Brasil né aí Nova York deve servir Donuts né deve servir Starbucks na minha sala tem Nespresso tá Cássio não tem não mas aí então precisa de despachar mas agora o fórum tá fechado só quando eu abrir eu vou aí vou tomar levo o Nespresso com muito prazer verdade brincadeiras à parte né essa história não dá pra flexibilizar no sentido de usurpar o contraditório a minha vez isso é inviável e vai gerar se acontecer pelo menos uma alegação fidedigna que pode levar a uma invalidação né estatal da sentença arbitral fica a promessa reabrindo os fóruns eu vou aí vou lá eu vou complementar dizer dizer uma coisa que a arbitragem brasileira pelo menos que eu que eu tenho visto é é muito eu acho assim que na maioria dos casos em que se alega a violência ao contraditório a como dizer a convenção ao o princípio do cerceamento e defesa isso daí em 90 vamos dizer mais de 95% dos casos eu arriscaria 98% dos casos do que eu fiz de um levantamento por amostragem das causas é rechaçado na justiça quer dizer que a arbitragem brasileira é muito cuidadosa né os árbitros são muito competentes né em sua sua imensa maioria tem um cuidado extremo com o contraditório com a forma que vai ser produzida a prova né inclusive tem um cuidado com essas ordens produtuais até estendem um pouco mais o contraditório né inclusive após as alegações finais para evitar problema eu acho e posso dizer seguramente que é raríssimo um caso de 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 ação de reconhecimento de violação do contraditório ou do cerceamento de defesa são muitas entram com pedido a roupagem é essa violou o contraditório cerceu a defesa deferiu uma prova e rechaçou outra ah não precisa de perícia eu só deferi a perícia eu não deferi a prova oral mas quando se vai analisar o fundamento todo o procedimento que é remitido para a gente analisar se verifica que foi fundamentado devidamente fundamentado o porquê de rechaçado é né e que foi observado contraditório sim então eu posso dizer que a arbitragem doméstica anda muito bem nossos hábitos são muito preparados competentes e com uma expertise altíssima muito mais que nós juízes estatais porque a gente acaba fazendo uma espécie de clínica geral é mesmo eu estando na especialização por exemplo a gente acaba fazendo clínica uma clínica geral dentro da matéria empresarial e recuperacional que é meu âmbito de competência mas o árbitro é extremamente escolhido a dedo para analisar aquela questão né e conhece conhece a fundo e profundamente a disputa e tem esse cuidado de análise do procedimento o cuidado de condução do procedimento o próprio termo de arbitragem de referência que vocês chamam aí nos Estados Unidos que para nós é o termo de arbitragem né o cuidado com esse termo de arbitragem dos itens que é colocado né e depois abrir novamente assim uma fase saneadora né para rediscutir ou levantar os pontos controvertidos é imenso né é de uma qualidade que eu só posso dizer ímpar no Brasil Bom Bom após as considerações finais queria agradecer muito aos palestrantes por virem conversar com nós sobre arbitragem agradeço também ao professor Cláudio pela Fies e a Beard por organizar meus arbitragem e para todos que tiverem interesse temos uma nova sessão segunda-feira que vem às sete da noite e muito obrigada a todos que participarem Obrigada Obrigada prazer conhecer você viu Cássio obrigada Cláudio mais uma vez foi muito legal me chamem sempre adoro essas discussões acadêmicas informais né estou esperando o livro e o café é quando eu não sei né promessa vida né condição suspensiva prazer é todo meu doutora Andréia Fernanda professor Cláudio uma honra estou aqui à disposição eu não sei o que é